... da Câmara Municipal de Zé Doca e, posteriormente, a posse da Prefeita e Vice-Prefeita Releitas de Zé Doca. Gostaríamos de convidar também, para sentar-se ao nosso lado esquerdo, a Senhora Iris Mar. Primeiramente, boa tarde, boa tarde a todos e a todas que se encontram aqui presentes. Eu, meu nome é Cláudio de Sousa Mônios e, neste momento, eu estou presidindo essa sessão. Aqui, pelo regimento técnico da Câmara Municipal, Municipal de Zé Doca, de renovação da nova legislatura dos vereadores e prefeita e vice-prefeita eleito para o mandato do bienio de 2021 a 2024. Sessão está aberta. Neste momento, eu quero fazer um breve discurso, em agradecimento meu. E damos as boas-vindas a esse novo ano, que devemos agradecer ao nosso Senhor Soberano Deus. Damos graça por ter mais, por ter graças ao fim de mais um ano. Porém, pedimos bênçãos e proteção para nossas famílias e da nossa cidade, no ano que se inicia. E que Deus possa nos agir com sabedoria e, junto à administração, levar a nossas comunidades melhorias em prol do povo do nosso município. De Zé Doca e de todo o nosso povoado. Eu quero agradecer a Deus e a todas as pessoas presentes que estão aqui também. E, prefeito, a todos os convidados que estão aqui presentes, que foram reeleitos, a vice-prefeita, ao ex-prefeito, ao padre Arnaldo. Sejam todos bem-vindos a essa solenidade de posse. No ano dos nossos trabalhos legislativos, quero convidar o nosso padre, a nossa paróquia, o padre Arnaldo Caxias, para, assim, dar as bênçãos e iniciar os nossos trabalhos no município de Zé Doca e neste momento agora. Neste dia ímpar, hoje também dia mundial pela paz, vamos pedir a Deus, nosso pai, que na sua infinita bondade, ele possa nos conceder a sabedoria, o amor e, assim de tudo, a paz. Vamos iniciar este momento, esta sessão solene, invocando sobre nós as graças de Deus. Vamos rezar juntos com a oração universal, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Que nos conhecemos por este momento, solene, e te pedimos a tua bênção sobre os teus filhos e filhas, que a partir de hoje irão assumir um trabalho em prol deste município, sobre a tua proteção. Nós te suplicamos que concedem-lhes a sabedoria necessária para se doar, se consagrar, se colocar totalmente a serviço dos cidadãos desta cidade e que esta cidade seja protegida por ti, Senhor. E proteja cada um de nós, para que, repleto do teu Espírito, possamos, de fato, colaborar na construção do teu reino. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho Jesus, que vive reina para sempre. Amém. Convido o vereador Francimar Souza Ribeiro para, junto com a presidência provisória, possa secretariar e observar declarações de bens dos senhores vereadores, que, assim, estão sendo apresentadas conforme exigido o regimento desta Casa.